Fala rapaziada do Basquete Talk, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal, no nosso podcast. Meu nome é Caio Ramalho, tô com o meu parceirácio... Chegou, chegou, eu fui. Ian Barancho, pra mais uma semana de muitos jogos, mais uma semana de muita emoção e de muitos playoffs, né? Tempo chuvoso aqui no Rio de Janeiro, bem parecido com o que aconteceu em Boston, né? Choveu bastante. O Brooklyn fez chover. É, infelizmente. Vamos falar um pouco sobre as séries, né? Sobre como as séries se encontram aqui nessa segunda-feira, depois do final de semana. Espero que tenham todos tido um ótimo final de semana, então vamos continuar falando aqui de playoffs. Se você se amarra nesse conteúdo e tá com a gente desde o início dos playoffs ou desde o início da temporada, dá o seu like aqui já, já ajuda muito a gente a deixar esse seu like pra poder fortalecer esse vídeo. Se você é novo, chegou agora no canal, se inscreve. É muito importante que você se inscreva e ativa o sininho pra poder receber as notificações sempre que os vídeos chegarem. Beleza, rapaziada? Obrigado por tudo. No mais, vai lá no Instagram, roga Vasquete Talks e segue a gente com os 11 mil seguidores aí e beyond. Bom, primeira série fechada, né? Deu óbvio, né? O que a gente previu. É, na verdade. Bom, primeira série fechada, né? O Milwaukee Bucks vencendo aí de 4x0 o Miami Heat. Eu esperava um pouco mais de luta, principalmente depois do primeiro jogo, né? O Miami não surpreendeu, né? Eu já esperava que seria, sei lá, um 4x2, por exemplo. É, te esperar do vice-campeão, pelo menos. Uma luta, né? Mas a gente sabe que o Miami deu aquele gás pra chegar bem nos playoffs, mas era o que restava pra eles, aquele gászinho ali pra não pegar o play-in. E, enfim, acabou tomando de 4x0. É, o que pesava, assim, é que a gente também sempre lembrou do Bucks como um time de pipoqueiro, um Yanis que também desaparecia durante a pós-temporada, mas chegou, assim, já na primeira rodada querendo. O único time que foi varrido até agora, né? É, no máximo, agora a gente vai ter um Philly varrendo o Washington, que tá 3x0. Então, mas até então é o Bucks o único aí que avançou pra semifinal, só aguardando o vencedor do teu Brooklyn Celtics. Mas, assim, acho que... Do meu Brooklyn, não. Do teu Brooklyn. Do teu Celtics ou Brooklyn. E, cara, mas o Bucks é muito bem. Acho que, diferente do que a gente viu em temporadas anteriores, vai crescer. Sim. E eu tô apostando pro Tentocumpo... Ir longe, né? Bater de frente com os Nets. Vamos ver se... Se faz frente diferente do que foi ano passado, de saída de primeira rodada. Então, o Leic aí, acho que é um bom contender pra disputar aí pelo... Não sei, possivelmente uma vaga na final de conferência. É, eu gosto também, mano. Achei que, de novo, achei que o Heat ia, tipo, brigar mais, sabe? Ia ter um pouco mais de chance. Mas é bizarro. Tem muita gente até falando que o Milwaukee pode estar aí com o seu Big 3, né? De o Holiday, Chris Middleton e o Antetocumpo, né? Não é aquele Big 3 inflado, né? Mas, ao mesmo tempo, é um trio que, cara, ganhou... Tirando o primeiro jogo, ganhou todos os jogos de porrada. Todos os jogos do Miami ganham de porrada, entendeu? Então, é um time que vem bem mais embalado, talvez, até, do que o Brooklyn. E pode chegar com essa moral aí pra cima dos caras e fazer a diferença, né? Outra série que também rolou nesse final de semana, mais precisamente no sábado, foi Denver e Portland, né? E o Portland empatou a série, né? 2x2. 115 a 95 no sábado, em cima do Denver. E aconteceu, basicamente, a mesma coisa que as duas franquias, né? Denver perde o primeiro jogo pra Portland em casa, vence o segundo e empata a série. Portland perde o primeiro jogo em casa pra Denver, depois no quarto jogo, né? No segundo jogo em casa em Portland, vence e empata a série, né? Eu acho que essa série é mais uma série que pode muito bem ir pra jogo 7, né? Com certeza. Você percebe a falta que o Jamal Murray faz, isso é surreal, né? Mas eu acho que é uma série que tem tudo pra chegar ao jogo 7. E é muito interessante, né, cara? Porque você vê dois caras provados, né? O Lillard já é um cara provado nos playoffs. O Denver já é um cara... O Denver. O Jokic já é um cara provado nos playoffs também. E agora a questão toda são eles indo frente a frente. E, enfim, eu tô gostando muito do Campazo. Tá todo jogo beirando o Double-Double. Todo jogo ele tá beirando o Double-Double. Michael Porter Jr. aparecendo. Então, C.J. McCollum sendo C.J. McCollum. O próprio Carmelo aparecendo em alguns jogos dos playoffs. O que tem sido muito maneiro. É, outro caso que a gente falou. Não sei se tu chegou a ver um vídeo de um torcedor do Denver com a saída do Carmelo do time do Portland, assim... Gastando muito os caras. Não é só gastando. Então, xingando muito os caras ali na saída. Sim, com certeza. Isso aí foi outro relato que teve aí durante o final de semana de torcida e jogadores. É, a gente vai falar disso. A gente vai chegar. Eu vou chegar... No final do vídeo eu vou falar sobre isso. Próxima série, o Philadelphia abre 3x0 com o Washington, né? 132x63. Uma parada um pouco esperada já, né, mano? É, cara. Assim, eu não vejo... A essa altura o Washington conseguindo virar a situação impossível, né? Um 3x0 que a gente nunca nem viu na história da NBA uma virada dessa. Vou apostar na varrida, na vassoura. No máximo, o Washington aí rouba talvez um jogo. Mas com o Embiid dominando da forma que tem o Ben Simmons também fazendo o que... Faz bem que é sempre aquele 15x12. 15 pontos, 12 assistências. 15, 15 assistências. Às vezes ele mete, por exemplo, 6 pontinhos só, mas teve um jogo que ele fez 6x15x15. É, não precisa nem pontuar que deixa o resto do time. Por exemplo, o Tobias Harris também que entra muito bem. Faz chover, pontua muito. Claro que o Seth Curry, né? Teve uma lesão. A gente tem que ver se ele vai voltar, né? Se volta ou não, pô, tu perder um chutador, qualidade como ele, né? Um perigo no perímetro. Com certeza. Vai fazer falta aí pro resto da pós-temporada. Mas o Filho segue bem, mano. E tipo, avançando, descansado, né? Porque até então ele vai encarar ou o Knicks ou o Atlanta, que ainda tá nessa série. Que ainda acho que dá pra render até um jogo 7, apesar de ter 3x1. Tu acha? Apesar de ter 3x1, acho que dá pra crescer. Não. Mas assim, Filho pra mim já avançou. Só vai ter que aguardar aí o vencedor da outra... Do outro... Confronto. Do outro match-up, né? Entre Knicks e Atlanta. Falando em Knicks e Atlanta, por exemplo, a gente... Ontem teve mais uma vitória do Hawks. Deixando aí o 3x1 que fica seguro. Mas a gente já viu virada de 3x1. Tu sabe? A gente já viu, mas é muito difícil de acontecer, né? E aí você vê... Cara, é surreal. O que o Triang tá fazendo é surreal. Surreal, moleque, porra. 6x0, 6x1. Não é extremamente rápido. Não é o cara mais atlético. E você vê como ele segue... Cara, ele é muito bom, mano. O jogo... O jogo dele de pick and roll, mano. Que mulher que entende o jogo de pick and roll, cara. Ele joga em dupla com o Collins. Ele joga em dupla com o Capela. Que foi uma ótima aquisição do Atlanta. E justamente pensando nisso... Cara, ele acha os passes no lado oposto. Os passes no pivô entrando. Ele consegue pontuar. Bota o jogador que vem de seguidor nas costas. Consegue pontuar com os fluttersinho dele. Vira e mexe. Ele caiu essa foto. Muita gente tava reclamando que ele tava acabando com o NBA. Ele falou que isso aí não é basquete. É. Claro que é. Claro que é basquete. Eu acho que faz parte. É óbvio. Ué, hack é check e não era basquete também. O galera falava que o Harden cavava a falta, só que... E o hack é check? Também. Faz parte. Não era basquete? É tático, mano. O negro não reclamava na época, né? Porque tinha que fazer pra ganhar do Lakers, né? Agora que o Trey Young tá fazendo pra ganhar, o negro tá puto, né? Ah, fode. Mas enfim. Eu sou o Trey Young Zet mesmo, mano. Acho que ele pica demais. Ele é brabo, ele é brabo. Entendeu? O foda é que ele amassou o ar pra três, né? Não. Quatro de quatorze aí nas bolas de três. Mas de resto, ele fez vinte e sete pontos, nove assistências. Vinte e dois pontos do John Collins e oito rebotes. Dez pontos do KPL e quinze rebotes. Você teve o DeAndre Hunter aí sendo um 3&D guy, como sempre, né? Cinco pontinhos e dois rebotes pra ele. Vinte e um pro Galinari. Doze pro Bogdanovich. Onze pro Kevin Horter. Aí, é muita gente pontuando nesse time, né? Se tu parar pra pensar no Knicks, a gente teve aí o Julius Randle com vinte e três pontos. Inclusive até ficou puto de tá perdendo em algum momento uma porradinha ali no Galinari. Foi no Galinari. Ele nem comprou a briga. Não, o Galinari ficou bom, beleza. Frustração do cara. Deixa o cara ficar frustrado. Achei muito profissional dele, tipo... Ah, ele é veterano, né? O treino não, por mais que o treino já esteja na liga também há um bom tempo. É, mas o Galinari tá em tempo de Kobe. É, em tempo que ele jogava no Knicks ainda. Isso, eu acho que era 2009, 2010. É, por aí, 11 anos de liga. Exatamente. Então, ele, tipo... É, irmão, não vou nem... É, eu não vou nem perder meu tempo. É, eu não vou nem perder meu tempo. Tira, gente. É, 21 pontos do RJ Barrett. Entrou bem também. 18 do Derek Rose. Tá fazendo uma ótima série, né? Mas eu falei isso pra você, mano. O Atlanta, ele tem mais peça. E o Trae Young é um cara que ia desestabilizar. Sabe, ele tem um renda absurdo, ele consegue criar o próprio arremesso, ele consegue achar os companheiros dele. Ele sempre falou que ele sempre gostou mais de passar a bola. Então, cara, eu acho que... Cara, assim, a gente indo pra um jogo 5, né? Lá no Madison Square Garden. Acho que dá pra deixar um 3, 2. Mano, aí tem que suar pra tu querer empatar a série, dependendo, assim, né? Render o jogo 7 e levar essa pra casa. Dependendo muito. Não, assim, claro que o Atlanta tá voando. Tá, mano. Tá voando na série. E vai ser legal ver o Atlanta jogar contra o Knicks, caso passe. Contra o Knicks? Não, contra o Filho. Contra o Filho, desculpa. Contra o Filho vai ser muito maneiro, porque... Quero saber o que que o... Porra, deixa eu vencê-lo em cima do Trae Young pra ver o que que vai ser sufoco. Pô, mano, não sei por causa do pick and roll, mano. Ah, mano, aí tu troca com um... Sei lá. Mas aí esse mismatch que é bom pro Trae Young. E outra, você vai ter um cara atrapalhando de fato agora o Embiid, que é o Capela. Não tô falando que o Capela vai parar, mas ele vai atrapalhar, de fato. Ele vai atrapalhar. Tem John Collins, ou seja, tem dois caras no garfão que vão poder ficar se revezando ali contra o Embiid. Eu acho que vai dar muito mais trabalho. Se você pega contra o Knicks, por exemplo, eu não acho que o Julius Randle consiga parar o Embiid. Não, jamais. Entendeu? Jamais. Nem ninguém, tu não tem... Não falo que o Atlanta vai conseguir, mas ele tem mais bodies to throw, entende? Sim, sim, sim. Pra jogar em cima do Embiid. Então, essa série do Atlanta eu vejo com o Atlanta fechando. Talvez não em Nova York, mas em Atlanta de novo, um 4-2. A gente teve Memphis de novo jogando contra o Utah. Utah levando aí o primeiro jogo em Tenecina, 2x1 na série. E aquilo que a gente falou, né, mano? O Atlanta não jogou o primeiro jogo. O Memphis ganhou de pouco, porque, né, tava muito inspirado. Mas a gente sabe que essa série é do Utah. Provavelmente vai ser 4x1. Não vejo o Utah perdendo os próximos jogos. É, eu tentei acreditar que o Memphis ia, de alguma forma, surpreender e fazer aquele oitavo vencendo o primeiro first seed. Mas é isso, mano. O Atlanta voltando pra série. Tudo bem que no último jogo, assim, 9x23, 2x10 nas bolas de 3. Mas foram 29 pontos no total, né? Mas foram 29 pontos. 9x11 nos lances livres, mano. Você vê como é que lance livre é importante, né? Sim. Agora, que série tá fazendo o Mike Conley, mano? Sim, sim. Mais um jogão do moleque. 27, moleque, ótimo. É a lei do ex, mano. A gente tem que lembrar que é a lei do ex, porra. 27 pontos, 8 assistências e 6 rebotes. Ele tá jogando muito, moleque. Tá jogando muito. Muito. 15, 14 pro Gobert, né? Com 4 topos. Não sei, mano. O Mike Conley tem quantos anos? Já passou dos 30? 30 e blau, 30 e blau, 30 e blau. Então, pra ele, cara, deve ter aquele preço, tipo assim, cara, agora é uma das poucas chances que eu tenho de realmente get the chip. Pegar aquele ringue. Cara, você pega os últimos... 43. Foram 3 jogos contra o Memphis, né? 22 pontos e 11 assistências no primeiro. 20 pontos e 15 assistências no segundo. 27 pontos e 8 assistências no terceiro. É o melhor jogador da série. Possível. É disparado, o melhor jogador da série. Aí você tem o Jamoran fazendo 28, 7, né? Também tá jogando... Ele também tá jogando bem, né? Só que exatamente o que o... Ele tá fazendo o que a gente... Só que o tá... Não sei se você tem visto os jogos, tá fazendo aquilo que eu sempre falo. Mano, tem que deixar ele chutar aí. 2 pra 7 nas bolas de 3. Ele não é um bom chutador. Ele não é um bom chutador. Entendeu? Ele mata uma bola ou outra. Entendeu? Ele mata uma bola ou outra. Mas ele não é um bom chutador. E, assim... Ele indo pra dentro, ele é absurdo. Então, tem que tentar parar o cara, né? Vamos agora pra Phoenix e Lakers, né? O Los Angeles recebeu novamente aí o Phoenix pra jogar. A gente viu que depois do jogo 1, o CP3 tava muito, né? Tipo... Sentiu depois daquela caída em cima do ombro dele. Mas, como ele disse, né? O técnico pediu pra que ele sentasse nesse jogo 4. E não foi o que aconteceu. Ele falou... Hell no! E foi pro jogo. E fez 18 pontos, 9 assistências e 3 rebotes. E o Phoenix empatou com o Los Angeles. Ele meteu um lineback mesmo? Fala do teu time aí. Fala do jogo. O que você achou da série? Como é que você acha que tá? Como vai se desenrolar? Já comentei com vocês. Pra mim, todo jogo tá sendo muito nervoso. Não por eu ser torcedor, mas eu vejo os dois times em quadra, assim... Cara, comentando muito... Afobados. Muito turn-over. Não organizam nenhum dos dois lados da quadra. Parece um jogo muito... Sei lá, mano. Parece aquele tipo de partida que você vai... Temporada regular que... Não estão tratando com tanta seriedade? Acho que lá, sendo assim, todo detalhe faz muita diferença no... No final. E assim, LeBron... Com o Fazendo de Sempre. Por exemplo, ontem foi mais um duplo-duplo pra ele. 25 pontos, 12 rebotes, 6 assistências. A pior parte disso tudo é o Anthony Davis. Que sentiu a virilha. Foi uma distensão na virilha. Nem jogou o second half do segundo tempo. Foi direto para o Vecharo e não voltou. A gente não sabe como é que vai ficar a situação. Ele que já é um cara com histórico de lesão. Pô, acabou de voltar de uma lesão. Já tá vindo com outra. A gente não sabe se foi ruchado também essa volta, né? É, a gente não sabe se foi forçada. Dos dois, mano. Tanto do LeBron quanto do Eri. A gente não sabe o quão ruchado foi essa volta deles de lesão. A gente conversou sobre isso. Conversamos. Tanto que no play-in, por mais que o LeBron tenha jogado bem, era nítido que ele não tava 100%. Não, não. Longe disso. Mas eu vou te falar, esse jogo contra o Phoenix, por mais que vocês tenham perdido, eu achei ele jogando muito atlético, mano. Tipo, eu achei ele fazendo várias jogadas assim, tipo, estilo ele 100%. Sim, pô. O Caruso não deu uma na tabela pra ele pegar de volta. Exatamente. Teve também um spin move que ele botou, acho que foi em cima do... Ah, não lembro de cima, mas eu lembro de cima. Ele fez um giro e botou direto. Agora, ele não tem chutado bem, né, mano? Não, mandou um pra sete aí nas bolas de três. E, tipo assim, se a gente pegar aqui os jogos dos play-offs, por exemplo, não sei se eu vou conseguir puxar. Eu tô vendo, mano. Onde é que você tem chutado aonde? Ó, ele fez 14% nesse jogo, 20% no último jogo, no segundo jogo ele foi bem, 4 de 9, e no primeiro 3 de 7, mas tem vindo de jogos ruins, né? E lance livre, então, mano, 66%, 57%. É bizarro, né, cara? O Lebron não é um chutador de lance livre, nunca nem foi, acho que... Nunca foi, é. Mas, assim, também outra coisa que eu não entendo o que o Frank Vogel tá fazendo é deixar o Drummond tanto tempo em quadro, o Margazol tem entrado melhor, ele... Margazol, além disso, arremessa pra três, ontem foram... Space the floor, né? Deixa o jogo mais aberto, né? Três bolinhas pra ele, três de cinco na linha de três. Então, cara, são pequenos ajustes que são necessários, sem o AD vai complicar a vida de todo mundo, claro. E um parceiro meu ontem que tava comigo, o Samir, que torce pro Lakers, ele falou que, tipo, se a gente tá falando sobre o Drummond, eu falei, pô, mas ele tinha 15, 14 de média, ele falou, mano, big stats, garbage team, tá ligado? Ele era do Detroit, depois foi jogar no Cleveland, e a gente vê ele agora num time, tipo, que joga pós-temporada com os jogadores, você vê, mano, que ele não rende. E o Samir falou, ele falou, mano, ele parece desengonçado jogando de costas, mano, sabe? Ele não parece que tem tanto recurso, sabe? É surreal isso. Tem que levar em conta também que ele não teve tempo pra criar química, né? Com um time. Por exemplo, o Lebron e o AD jogaram os últimos... Três de anos da temporada regular, mais play-in e já engatou nos playoffs. Isso, pra mim, é também... Pouco. Pô, é muito pouco. É pouco, é pouco. E, claro, que afeta a equipe como um todo. Mas, assim, 2-2, próximo jogo em Phoenix, sem o AD, complica. Acho que o Lebron, sendo o Lebron, também tem capacidade pra tirar o Lakers da primeira rodada. O Lebron, se eu não me engano, nunca... Se ele já vazou em primeira rodada. Não tem ao certo. Não lembro. Mas, assim, acredito no potencial dele, botar esse time aí na próxima fase e... Mas sem o AD fica difícil. Mas sem o AD fica difícil. Não tem final, entende? E o Phoenix aí com o Chris Paul voltou, o Devin Booker também. Ontem foi mais ou menos... Tipo assim, se o Phoenix ganhar amanhã, fica difícil, né? Fica. Amanhã não, é amanhã? Se depois, mano. São dois dias de descanso. É, então acho que é... Acho que é na quarta, se pá. Ou na terça. Acho que é na terça. É na terça, é na terça, é na terça. Se ganhar... Então é amanhã. Se ganhar amanhã, tipo, fica complicado, né? Claro. O 3-2 afio está muito. Mas, vamos em cima, vamos pra frente, sem medo. É, a gente tem a série do Celtics e do Nets voltando pra Brooklyn. Provavelmente meu time vai perder. É. A gente está sem queimba. Era aquele um joguinho que vocês iam roubar no Tizigar. Eu falei. Vocês ouviram primeiro aqui. Acredita. Eu falei. E o Ian concordou comigo desde o início, então eu posso dar essa moral pra ele também. Não ia achar que ia ter mais essa barrida. É, a gente sabia que um jogo o Boston ia ganhar. Ia ser no Tizigar. A gente sabia disso. Entendeu? Então, assim... Mano, eu estou feliz que a gente ganhou, tá ligado? Esse um jogo, tá ligado? Eu... Tipo, mano, eu falei que a gente ia ganhar. E a situação, mano? Você falou, mano, Sandy Allen Brown? O teu time não ia muito longe. Sandy Allen Brown e agora a gente está sem o Kemba, mano. Tá ligado? A gente está só com o Taiton, Smart. Tá ligado? Tipo, ontem o Romeo Lankford foi o nosso titular. Nossa. É. Ainda fez nove pontos. E meteu um putbackzinho maneiro. Mas, assim, 40 pontos do Taiton ontem, né? E, assim, 104 pontos combinados do Duran, do Kyrie e do James Harden, mano. Olha isso. 42 pontos do Duran, arremessando 14 para 20. 3 de 3 nas bolas de 3 e 11 de 11 do lance livre. Kyrie, 11 de 24 nas bolas de quadra. 6 de 12 nas bolas de 3 e 11 de 11 no lance livre. 39 pontos, 11 rebotes de duas assistências. Tu falou 104? 104, né? 104, falei. Mano, nem o meu Lakers fez 104 pontos ontem. Nem o Phoenix, nem o Knicks. Mac, o teu Lakers perdia para o Neck. Nem o Dallas. Tirando o Boston, todos os times perdiam para o Nets, tá ligado? Caraca, não. Quer dizer, só o Atlanta também não perdia. E o Clippers ganhava de dois pontos. Tá ligado? E o Harden meteu 8 de 12 nas bolas, 2 de 5 nas bolas de 3. 23 pontos, 3 tocos, 2 roubos de bola, 5 rebotes e 18 assistências. 18 assistências. Então, assim, aí tu pega os testes dos outros. Tu pega os testes dos outros. Tipo, o Blake Griffin meteu 2 pontos. Tyler Johnson, 2 pontos. O Joe Harris meteu 14. Beleza, jogou bem. 4 de 5 nas bolas de 3. 2 pontos do Tyler Johnson. O Nicholas Claxton zerou. 5 pontos do Landry Shammett. E 14 do Bruce Brown. Ou seja, os caras jogaram sozinhos. Total. Jogaram sozinhos e ganharam. Você bota a rotação com 7. Então, próximo jogo, rapaziada. É 4-1 pro Nets e o Boston vai pra casa. E é isso. Obrigado pela temporada. Poderia ter sido muito melhor, mas todo mundo se machucou. Todo mundo ficou fodido. E o Nets vai passar. Mas pelo menos o Boston pode falar que ganhou um jogo. Fodido. Invicto, o Brooklyn não sai desses play-offs. Não sai. Já se fodeu. E com o Bucks enfrentando o Brooklyn, vai ser uma série aí que... Porra. Vai ser surreal. Vai ser surreal. A gente vai fazer uns previews das semifinals. Vai ser surreal. E a porra do Dallas me cabaçando nos dois jogos, né, mano? Dallas abre 2x0 em Los Angeles. Caralho. Abre 2x0 em Los Angeles. Aí o que acontece? O Ian fala assim... Ah, o meu Dallas fodeu. Ah, moleque aqui. Fodeu, mano. Cara, eles perderam dois jogos em Dallas. Dois jogos em Dallas. E ontem a série foi empatada. 106 a 81, né? Foram 25 pontos de diferença. Kawaii metendo 29 pontos, 10 rebotes. 9 pontos para o Marcus Morris. 10 pontos para o Batum. 20 pontos. 9 rebotes aí para o Paul George. 15 pontos para o Reggie Jackson. 5 para o Zubat. 7 pontos e 4 assistências para o Rondo. Enfim, todo mundo ajudando um pouquinho. Mas a questão de tudo é conseguir parar o Don't. E conseguiram botar o Don't ontem para 19 pontos. Deu 4 turnovers. Foram 6 pontos. 6 assistências, 6 rebotes. 9 para 24 nas bolas de quadras e 1 de 7 nas bolas de 3. Teveu o Luka muito frustrado. Tem até um vídeo dele ali no sideline, no banco. Porra, dando uma garrafada na cabeça. Realmente, puto com a situação. Mano, e assim, eu não consigo entender de novo, mano. O Porzingis com 5 rebotes no jogo, mano. Como que um cara de 2 e 20 e pouco. Mano, eu vi até um meme esse final de semana que era o seguinte. Luka e Porzingis são como Kobe e Shaq. Except é Luka, Kobe e Shaq. Surreal. Traduzindo. Luka e Porzingis eram como Kobe e Shaq. A diferença é que o Luka era como Kobe e Shaq. É, os dois combinados. É. E tipo, surreal porque... Eu não consigo entender como que o Porzingis pega pouco rebote, mano. Ele é muito grande, viado. Tipo, é um absurdo. Mas, mano, o rebote ganha jogo. Tu sabe disso, mano. Tu sabe disso. Tipo, é surreal como alguém desse tamanho... Aí tu pega o Draymond Green, mano. O Draymond Green pega, sei lá, 10, 8. Draymond Green, caralho, tem 1,95, tá ligado? É vontade, mano. Ó, rebote é a vontade e posicionamento. Uhum, box-out. Campasso, mano. Campasso é menor que eu, mano. Sim. É surreal. O Porzingis, tipo assim, mano, box-outzinho. Tudo bem que o Porzingis é magro, mas, mano, ele tira qualquer um com a... O braço dele, gente. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. 2-2 aí, cara. Agora vai ter que voltar para Los Angeles. Vamos ver se, né, o Dallas se sente mais a vontade na pressão. Não sei o que os caras gostam, porque em casa realmente tomou dois jogos da mesma forma que o Clippers. Eu acho que esse jogo tem chance de ser jogo 7. Tem. Mas, sendo realista, sendo realista, eu acho que o Clippers virou a chavinha e vai ser 4-2. Mas... Vai tomar quatro jogos seguidos, assim, o Mebs? Começou 2-0. É, é. Talvez. 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 Pô, mano, o Porzingis meteu 18 pontos, mas eu fico impressionado com os rebotes dele, mano. O rebote ganha jogo, mano. Sim. Tipo, entendeu? Ele tem que começar a pegar rebote, mano. Não existe isso. Você começou a dar cobrado em vestiário, fechar o Luca, dar um tapão na cabeça pro irmão. Meu Deus, cara. Você tem 2 e 20 e pouco. Pô, pega tudo que for rebote, já tem que ser teu, gente. Caralho. Sabe, não pode o Westbrook com 1,90m pegando 17 rebotes e você com 2 e 20 blau pegando 5. 5, mano. Triste. Eu já peguei mais rebotes, mais 5 de 5 rebotes em jogo, mano. Sim. Eu já peguei mais rebotes na carreira do que ele. Talvez, mano. Talvez, mano. Bom. Possível. É, a gente tem agora o Philadelphia e o Washington jogando hoje. 4-0 o Philly, né? 4-0. E o Ty Memphis jogando hoje também. 3-1 o Ty. E essas são as nossas palpites aí de hoje. Dois joguinhos hoje? É, dois joguinhos. E revendo também aí tudo o que aconteceu nesse final de semana e como as séries estão. Beleza, rapaziada? Obrigado por estarem aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fala. Não precisa falar da galera da torcida, né? Essa rapaziada que tá maluca. Peço-te até perdão. Aí. Esse final de semana, esse final de semana foi marcado por umas paradas bizarras. Não só esse final de semana, mas acho que desde o início dos playoffs. Nego tacando pipoca no Westbrook. Nego cuspindo no Triang. E ontem, ontem, porra, lá em Boston, lá no City Garden, um animal me taca uma garrafa no Kyrie. Bom, tenta, porque não pegou, né? Mas tentou tacar uma garrafa no Kyrie. Não, passou assim. É. Cara, o Kyrie já tinha falado comentários sobre jogar em Boston, sobre várias questões, sobre racismo e tudo mais, que eu não vou entrar aqui. Mas a questão é a seguinte. O... A franquia ontem, os torcedores ontem, poderiam ter dado um recado foda. Que era dois jogos lá. Dois jogos de forma pacífica. Dois jogos sem acontecer nenhum desses eventos, desses episódios. Inclusive, o Kyrie, depois do jogo, arrastou ali o pé na... Eu achei que deu um pisão, mano. Não, ele pisou e ficou arrastando o pé ali em cima do símbolo da logo do Boston. E eu achei isso muito desrespeitoso. Patético, patético. Mas ele poderia ter saído de vilão se nada disso tivesse acontecido. Se o cara não tivesse tacado isso nele. Ah, mas o Kyrie pisou, então o Kyrie não justifica. Não justifica. Não justifica o cara ter feito isso. Mas a questão toda é a seguinte. A gente tá vendo um desrespeito da galera surreal, mano. Ele tá maluco. Parece que a galera ficou tempo sem ir pro estádio e esqueceu como é que é a educação, mano. Entendeu? E é uma coisa até que o Lohan falou. Não é gente que não tem grana, não, mano. Quem tá tacando essas porra é quem tá pertinho, mano. Exatamente. Até porque pra poder tacar na quadra quem tá lá na puta que pariu, deve ser difícil pra caralho. Tem que ter a mira. Entendeu? Tem que ter um sniper com a garrafa e tacar, entendeu? Então assim, eu não consigo entender. De novo, eu vou dar o mesmo exemplo. Porque esse ódio, mano, é muito ódio. Os caras estão trabalhando em quadra, mano. De novo, é como se a gente tivesse sentado aqui, chegasse alguém e tacasse uma porra da garrafa na gente. Exato. Entendeu? Isso não existe. Como se você fosse, sei lá, você é arquiteto, você errou na tua planta, o cara vai e te taga uma água na cara. Entendeu? Pô, dos caras não é diferente, mano. Só porque os caras jogam no time que você torce, tu não tem o direito de fazer isso. Sacou? Não tem direito nenhum. E isso seja em qualquer esporte. A gente sabe que no futebol aqui, por exemplo, no Brasil, tem muito mais desses casos também. Mas assim, é algo inaceitável, rapaziada. Inaceitável. Vou te falar, eu sou até... Eu não sou tão limpinho, não. Assim, eu acho que xingar faz parte. Entendeu? Eu acho que gritar... Eu acho que... Todas essas paradas fazem parte. Mas quando você ataca o atleta ali, mano... E agora eu tô falando como atleta, isso não existe, mano. Isso não existe, entendeu? Se alguém tivesse cuspido em mim... Nossa! Eu pararia na hora. Eu não pararia de jogar, não. Pararia de um jogo, mano. Não tem jogo. Eu falei assim. Até esse cara sair do ginásio. Até esse cara não sair do ginásio, eu não jogo. E meu time não joga e acabou, mano. Entendeu? É, todos os três foram até então banidos. Só o do Boston, que parece que foi preso. É, foi detido, né? Como o Lohan falou. Preso, provavelmente, ele não deve ser. Mas ele foi detido ali na hora, no momento e tal. Acho assim, mais que justo. Acho que sirva de lição pra todo mundo aí. Com certeza. O resto da série. Porque, cara, a gente ficou tanto tempo, pô... Bolha, né? As arenas vazias. E hoje a gente tem a chance, é... A galera tem a oportunidade de tá lá assistir, tá perto dos caras. Aí os caras vêm com uma babaquice dessa. Pô, jogando... Eu acho que tem que banir mesmo. Tem que ser... Cara, o ser humano só aprende na represália. É uma merda, mas é verdade. A gente só aprende. Então, a lei tem que ser dura. A lei tem que ser dura. Fez nunca mais você vai num jogo de basquete na sua vida. Sim, não tem espaço pra erro de novo. Não tem, não tem. Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é pior, mano. Se a garrafa é cheia, pega de uma forma que... É porque nego é. O nego não pensou nisso. Ou também porque a segurança dos estádios é absurda. Mas daqui a pouco a gente vai tacar na pedra. A gente tava falando dos casos aí dos soldados, dos libertadores. E outras, né, mano? Que a gente já viu no Brasil. No geral, na Europa também. E a gente não quer um Ron Artest subindo em arena e... E tampando na porrada com os caras, né? Se deixasse, mano. Tu viu o Westbrook furioso. Tu vê que o Irving e a galera do Brooklyn ficou assim. Que porra é essa? Apontou pro cara. Mas, mano, tu pega um cara estressadinho e querer descontar numa mão. Já vai pra cima, né? Numa mão. E é isso. De novo, tipo... Não foi a torcida, né? Mas esse cara fudeu com a chance que o Boston tinha. Depois de uma polêmica que tava rolando com relação ao Kyrie. Falando sobre a cidade de Boston. Sobre toda essa questão. De dar um bom exemplo. De mostrar que, ó... A gente pode ter tido nossos erros, mas estão aqui. Né? Tipo, dando exemplo, né? E aí o que ele teria feito ali na logo. Teria uma coisa que seria... Uma crítica estritamente a ele só. Que algumas pessoas fariam. Né? Até porque, relembrando. O Boston foi a primeira franquia da NBA a draftar um jogador negro. Foi a primeira franquia da NBA a ter um time só de negros como titulares. Então, é uma franquia que sempre foi vanguarda. Nesse sentido. Certo. E toda essa questão só... Enfim, prova o ponto que o Kyrie tava falando. Que de forma alguma desmereço. Porque são coisas pessoais que ele passou. O próprio Jalen Brown deu uma entrevista falando sobre o que o Kyrie falou. Que ele entende e concorda com o Kyrie. Mas acha que o Kyrie quis fazer disso algo do jogo dos playoffs, sabe? Usar disso pra... Enfim. Criar alguma coisa nos playoffs. E ele falou que tinha que ter conversa entre eles, sabe? Entre os próprios jogadores do Boston e os jogadores do Brooklyn. Pra criar algo mais... Sei lá. Educativo. Foi o que o Jalen Brown disse. É harmônico, entendeu? Que ele entende e concorda com o que o Kyrie falou. Mas que acho que poderia ter sido algo mais... Não acho que falta respeito entre nenhum dos jogadores, né? Dos dois times. Não, também acho que não. Mas é a relação torcida, clube e Kyrie. Exatamente. Entende? Acho que não é nem... Tudo bem o Duran ali no pregame fazer um lance livre dele e a galera já... A Katie Suck. É, mas isso aí, mano. A torcida do Boston sempre foi assim. Não é nem mais playoffs, né? Exatamente. Não falta respeito. Exatamente. Mas Irving e Boston... Mano, isso aí vai render ainda até o final da carreira dele. Vai, vai. Bom, no fim das contas, está aí o nosso recado sobre isso, né? E, enfim... Se você gostou desse vídeo, rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui nos comentários quais são os palpites de vocês para os jogos de hoje, o que vocês acharam dos resultados do final de semana e o que a gente pode esperar aí dessas séries e tal. Quem é que vai fechar, quem é que não vai fechar e como a gente vai ver as semifinais da NBA, beleza? Então não deixe de se inscrever aqui no canal, curte e compartilhe esse vídeo com quem se amarra em basquete assim como você e vai lá no Instagram, arroba Basquete Talks e segue a gente, conteúdo diário de basquete da mais alta qualidade, beleza? Arroba Ian Baranchi, que é meu parceiraço de 2 metros, eu sou arroba CKRamalho1 e o melhor editor de todos os tempos, arroba Lohan.crime. Obrigado, rapaziada. Boa segunda-feira para vocês. Vamos começar bem essa semana com muito basquete, muito trabalho, muito amor. E é isso. Aquele grande abraço para vocês. Valeu! Boa segunda-feira para vocês.